A Associação Comercial e Empresarial e Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Mutum realizaram no final de semana mais uma edição do feirão Queima de Estoque Outono, que movimentou a cidade nos dias 5 e 6 de abril. Esse feirão é uma necessidade do nosso comércio, principalmente na parte de confecções, calçados, que é o que participa em massa do nosso feirão. É o momento de se livrar desse estoque que fica parado em seu comércio e renovar o seu estoque. Vendo que a gente daqui 30, 40 dias vai ter uma exposição, então se livrar do seu estoque ultrapassado e vir um estoque mais moderno para participar dessa festa que a gente vai ter. A feira, que já se tornou tradição no município, ofereceu aos consumidores a oportunidade de comprar produtos com descontos de até 70%. Você pode ver aí, passa cerca de 4, 5 mil pessoas por dia, dá uma movimentação muito boa, que ainda a gente faz o fechamento, deve passar durante a semana o fechamento, mas foi muito melhor do que o ano passado, já posso garantir. No primeiro dia já tinha lojista falando que no primeiro dia vendeu exatamente igual o ano anterior. Então, isso a gente só pode esperar o sucesso mesmo. Os consumidores encontraram no feirão uma grande variedade de produtos, roupas, calçados, acessórios, achigos de decoração, entre outros. A segunda que eu participo, eu estou gostando. Está dando para aproveitar? Dá, está dando para aproveitar. O que você está levando? Estou levando roupa para o meu esposo, para mim, para a minha filha. Para a família? Para a família. São produtos de qualidade, né? São peças boas. Estou procurando algumas coisas para a minha filha, é meio difícil de encontrar que ela é pequena. É pequena, mas já é adulta. Aí estamos aqui. Então, vamos lá.